VILHENA CONFIA QUE VAI DAR TUDOS Não acredito que acabou a luz Olá rapaziada, dessa vez estou aqui para interagir com vocês Pois essa primeira semana que teve vídeo todos os dias Eu realmente estou curioso para saber o que vocês comentaram aí nos comentários desses vídeos Compre a moto que voa mano, compra! Pode deixar, já está tudo planejado Eu só preciso esperar o monitor novo chegar Que é a hora que o entregador buzinar aqui na frente de casa Falando que o monitor chegou, eu já vou gravar VILHENA FAZ UMA SÉRIE DE VIDA REAL OU VIDA DE CRIME Quem apoia deixa o like O que é uma série de vida real ou vida de crime? Que eu vou assaltar uns bancos por aí e posto aqui no YouTube Adorei a ideia, bem inovador mesmo Talvez um pouco arriscado Mano, junta uma galera, pique piratas, ratos, sei lá mano E faz umas corridas É, porque eu vou chamar o capitão Jack Sparrow para gravar aqui comigo Não sou eu, mas vou chamar o Rantaro também A galera é bem específica, né? Ou piratas ou um rato Tá bom, vou tentar atrás de um rato Por mais vídeos de Vilhena de cueca Meu voto é Ler mais Ai gente, sabe como é, né? Esse negócio de YouTube é tudo falso Aqui ó, o que vocês estão vendo Ninguém sabe que eu tô de pijama aqui por baixo, ó Ai, é tudo câmera, é tudo posicionamento Melhor sensação do mundo, ponto, é, ponto, gozar Disse o IsmaelDNZ Uma foto do Minecraft Só eu que fiquei olhando o relevo da cueca dele Sou pintudo mesmo O pessoal é que fica tentando me passar a perna Logo eu que tenho três Na hora que ele falou Dá vontade de enfiar o pau lá dentro Minha reação Vai em mim Isso porque é um vídeo de massinha Que bom Vilhena, tu é muito mito Espero um dia ser como você Também como o vaginal Mas ambos são fodas Então coração Ninguém me come não Se você come o vaginal, tudo bem Aí eu tô tranquilo, eu tô de boa Pera aí, deixa eu terminar de gravar Eu já mando pra você foto Tá bom, tá bom, vejo Mano, nunca entendi O nome do canal é Vilhena e um cara Nem eu entendi Não entendi mesmo Sério, eu tentei entender Mas eu não entendi mesmo Esse é o Dodô Ele não tem amigos Cada like é um amigo Dois dias atrás Dodô só fez um amigo Parece que o Dodô não é uma pessoa Muito fácil de lidar, né Faço ser o peimeiro Quero ver ser o último Tá aí Eu quero ver você ser a última pessoa A comentar nesse vídeo Que os jogos comecem Vilhena, confia que vai dar tudo certo Você é mau guerreiro, hein Tenho orgulho de te assistir Você nunca desista Muito obrigado O jeito que o cara agradece, né A gente tenta fazer o possível aí Tem vezes que dá certo Tem vezes que não dá Poxa, Vilhena Você ainda continua gato Mas com seu cabelo normal Era mais gato Cara, sem querer ofender Mas tu tá muito feio Tranquilo, não ofendeu Não sei pq Mas achei que ele tava parecido Com o Justin Bieber Parece o Eminem Decide, gente Ou é o Eminem Ou é o Justin Bieber Ou não tô parecendo com ninguém mesmo Eu sei que você vai fechar o vídeo agora Porque tá acabando Mas então antes de você passar de vídeo Só dá um likezinho pra mim aí Se você assistiu até aqui Provavelmente você gostou Porque quando você não gosta Você sai do vídeo Tá bom? Faz essa aí pra nós Já deu like então Mas você não se inscreveu Aproveita que tá ali do lado Inscrever-se Coloca ali Se inscreve Eu vou ficar muito feliz De ter você aqui Me acompanhando todos os dias Uma hora da tarde Tem vídeo novo E é isso Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau Tchau